A Constituição de 1988, dentre vários méritos que teve, incluiu uma boa parte dos brasileiros e brasileiras em serviços públicos e serviços essenciais. Desde então, o nível de investimento público em saúde, educação e assistência vem aumentando. São gastos importantes, reduzem desigualdades e aumentam o desenvolvimento. Mas além do aumento de recursos para essas áreas, é importante falar em qualidade do gasto. Isso significa falar em transparência do gasto, controle social do gasto, prestação de contas. Isso também significa falar em progressividade do gasto, chegar primeiro em quem mais precisa. É importante aumentar a transparência do gasto, não só em nível federal, mas também em nível estadual e municipal. O ideal é que o gasto social seja muito bem feito, que ele renda mudanças práticas na vida das pessoas. O que diz sua candidata a ser o candidato sobre isso? O que eles têm de planos para gastos sociais no Brasil? O que eles têm de planos para gastos? O que eles têm de planos para gastos? O que eles têm de planos para gastos?